Olá, gente e amiga! Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. É uma satisfação, uma alegria poder recebê-los, recebê-las neste momento aqui. Estamos indo quase para o final do capítulo 18 do livro de provérbios e a nossa jornada vai prosseguindo. Hoje, então, os versículos 20, 21 e 22, que dizem assim As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. O homem que encontra uma esposa, encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Então, vamos dar uma olhadinha nesses provérbios do dia de hoje. O primeiro que lemos, o 20, fala que palavras sábias são gostosas, nos preenchem, nos satisfazem, assim como uma boa refeição. Elas dão satisfação, as palavras certas. Como é bom, né, quando a gente pode conversar com alguém, com uma pessoa, e essa conversa edifica. Essa conversa colabora para que haja um crescimento na vida da gente. E quem é esperto e inteligente vai sempre se cercar de pessoas assim. Pessoas que estão ali, com palavras boas, na hora certa, talvez nem sempre são as palavras que gostaríamos de ouvir, mas são as palavras que precisamos ouvir. Se você tem uma pessoa assim em sua vida, fique perto dela. Você também vai crescer nesta mesma direção da sabedoria e do conhecimento. A língua tem poder para trazer morte ou vida. É verdade, não é? Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Mais uma vez, aqui o escritor de provérbios se preocupa com aquilo que se fala. Porque ele sabe que é pelas palavras que as pessoas vão ser condenadas, ou vão ser desprezadas, ou vão ser, vamos dizer assim, incluídas. Numa relação de amizade, por exemplo, né. Então, a pessoa que sabe falar bem, bem não quer dizer bem no sentido de português, corretíssimo e tal, mas falar bem, falar coisas boas, né. Ela traz vida. Ela traz um favor muito grande para as outras pessoas. Assim também acontece que quem fala demais, ou que não deve, saberá que um dia arcará com as consequências. A mentira, mais cedo ou mais tarde, sempre é descoberta, sempre é revelada, e a pessoa fica, obviamente, numa posição de descrédito. O último provérbio que lemos tem a ver com casamento. No caso aqui, fala de esposa. O homem que encontra uma esposa, encontra um bem precioso, e recebe o favor do Senhor. Interessante que aqui não está explícito que esposa é essa. É uma dona de casa perfeita? É uma boa mãe? Uma boa trabalhadora? Não diz. Apenas diz que quem encontra uma esposa, encontra um bem precioso. E como todo bem precioso, precisa ser cuidada, amparada, posta em segurança, para que outros, obviamente, não queiram tirá-la de você. Então, veja bem que hoje, talvez, os critérios para se conseguir, entre aspas, um bom casamento, são critérios que não fecham com os critérios da palavra de Deus. Ainda há pessoas que se casam por causa da situação financeira, do seu cônjuge, do seu futuro cônjuge, ou por causa do nome da família de tal pessoa, ou porque a pessoa tem posição social, ou porque a pessoa tem um grau de estudo muito elevado. Não são coisas ruins. Elas são ruins quando é o único objetivo que faz com que a pessoa queira casar-se com aquela pessoa. Ou seja, ela não quer casar com a pessoa, ela quer casar com aquilo que a pessoa traz com ela. E isso é muito ruim, porque podemos perder tudo, de uma hora para outra, até mesmo um bom nome. Pense sobre isso que nós ouvimos hoje, se isso tem a ver com você, ou com alguém da família, com sua família, com seu filho, sua filha. Ore com carinho por eles também. Então, vamos orar. Amado Deus, que também nesse dia tenhamos a sabedoria, Pai, de usar bem as nossas palavras para a edificação do nosso próximo, daquela pessoa, Pai, que tu nos coloca à nossa frente. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão num casamento abençoado, que estão numa relação de amor profundo, de amor, Pai, que realmente faz com que o compromisso de zelar pela vida da outra pessoa seja muito intenso. Senhor, que esse dia possamos ter notícias melhores sobre a situação do Covid. Ajude-nos a fazer a nossa parte. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente amiga, pela sua companhia. Que todos vocês tenham um ótimo dia. E se Deus quiser, amanhã, sexta-feira, ainda nos encontramos mais uma vez nesta semana. Então, fique bem, fique com Deus e até lá, se assim Ele quiser. Tchau.